Dando continuidade, a gente vai chamar agora Lohane Calheiros para apresentar a experiência Entre o Parque e a Favela, da Associação de Moradores do Bairro da Coreia de Mesquita, do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindas. Estou vendo que são duas, né? Sejam bem-vindas. Bom dia. Eu sou Samara Freitas, arquiteta e urbanista de Santos, São Paulo. Faço parte da equipe organizadora do projeto Entre o Parque e a Favela, a TIS como estratégia sustentável em áreas de desastres ambientais. Bom dia. Meu nome é Lohane. Também faço parte do projeto. Sou arquiteta e sou representante da Associação de Moradores da Coreia de Mesquita. Pode passar. O nosso projeto é o Termo de Fomento 06-2022 do CAU-BR. A realização é feita através da Associação de Moradores do Bairro da Coreia de Mesquita. A organização acontece através da Estácio, com os núcleos de estudo da Pesquisa Paisagem e o Escritório Modelo Cubo. O apoio da Prefeitura de Mesquita, do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nossos colaboradores são o Vox Ateliê, que é um escritório de arquitetura, e a Escola de Teatro Popular. Pode passar. Essa é a nossa equipe. O Roberto Carlos Nunes é o presidente da Associação de Moradores, que nos deu total apoio e abraçou a ideia do projeto com a gente desde o começo. Infelizmente, ele não pôde vir, por isso que ele sugeriu que a gente trouxesse alguém da equipe, e aí veio eu e a Lohane, para poder estar aqui falando sobre a participação nas oficinas que aconteceram. Nossa responsável técnica é a Marlise Sanchotene Aguiar, que é a professora da Estácio de Arquitetura e Urbanismo e coordenadora dos núcleos. Tem eu, tem a Lohane, Patrick e a Andresa. Essa é a nossa equipe fixa. Pode passar. O projeto se localiza no bairro da Coreia, que fica no município de Mesquita, na região metropolitana e na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. É uma região que foi afetada também fortemente com as chuvas de abril de 2022, ocasionando, inclusive, o município de Mesquita declarar estado de emergência. Declarar, né? E tem um... o bairro, ele se situa bem no limite entre o maciço do parque natural, uma ponta do maciço, né? O acesso para o parque natural passa por dentro da Coreia. E o rio, que é o rio Dona Eugênia. Então, ele fica no entremeio ali, entre o final do parque e o rio. Pode passar. Essa é a demarcação do bairro da Coreia. Vocês podem perceber que, na verdade, esse é um mapa oficial da prefeitura e nós não encontramos lotes, né? Então, o que tem demarcado são quadras e todas as ruas. Então, todas têm CEP. É um bairro consolidado já há décadas, há bastante tempo. Porém, o que acontece? Eles não têm a titulação. Oi? Tá funcionando? Acho que tá. E Mesquita, por ser um município um pouquinho menor, o IBGE, ele faz o censo total. Ele faz pela cidade. E não bairro a bairro. Então, assim, eles não têm, oficialmente, quantidade de habitantes nesse bairro. Mas a gente tá falando de uma população de aproximadamente 7.500 pessoas nessa área. Mas nós não temos lotes oficialmente cadastrados, né? E tem a divisão distrital. Acho que, não sei se dá pra ver onde tá a Coreia. Tá aqui, bem na pontinha. Acho que pode passar. Esses são registros dos efeitos que aconteceram, né? Nas chuvas de abril de 2022, em alguns pontos ali na Estrada da Cachoeira, que dá acesso até ao Parque Natural, que passa por dentro da Coreia. Ali tem a primeira foto da esquerda, né? Do próprio rio, dona Eugênia. E aí, o que acontece? Nesse momento, né? A professora Marlise, ela faz parte do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal, pela cadeira da Estácio. Então, é interessante essa relação que faz a universidade com o poder público e com o terceiro setor, quando a gente entra com a Associação de Moradores, para poder entender o que está acontecendo ali na região, né? Que não se existe um plano de prevenção, ou de mitigação de riscos, ou de planejamento de ocupação urbana para aquela área que não é uma área pequena e que também não é informal, entre aspas, a partir do momento que você tem CEPs, você tem ruas. Porém, você não tem os lotes, né? Você não tem a titulação ali de cada parte. Pode passar. Aqui são mais algumas fotos. Tu lembra? Então, esse pedaço ainda é na estrada do parque. É bem... ficou bem difícil o acesso. Só o pessoal da prefeitura, que passava com os carros e eles trouxeram tratores para liberar, porque não tinha como chegar até o parque, por conta da chuva mesmo. Pode passar. Então, como que a gente começou, né? A Coreia nunca recebeu nenhum tipo de ação, seja de atis ou de qualquer cunho de suporte técnico, por parte de algo além da Secretaria de Infraestrutura, que vai lá para pavimentar ou para passar iluminação pública. Então, é o projeto entre o parque e a favela, ele é um piloto, ele é um primeiro acontecendo dentro da Coreia. E aí, como que a gente faria essa primeira aproximação? Como que a gente chamaria os moradores de um bairro que é denso, que é grande, né? Para poder começar a entender o que está acontecendo ali na área. Em especial, uma das perguntas que se teve, assim, no começo, que a associação trouxe para a gente foi por que nós não podemos ter a escritura? Por que nós estamos aqui há mais de 50 anos e nós não temos documento da nossa casa? Por que a gente não pode ter isso? E por que eu não tenho água? Por que eu não tenho drenagem na rua? Então, a gente começou a trabalhar, em conjunto com a Vox, para trabalhar as oficinas de conversa com os moradores. Pode passar. Então, e aí a gente veio complementando, como eu falei, nessa metodologia que a gente adotou, a do Teatro do Oprimido, criado pelo Augusto Boial, na década de 1960. Então, cuja ideia é transformar a comunidade e apresentar essa obra que a gente vem trazendo de uma forma mais lúdica. E aí a gente vai apresentar um pouco como que a gente apresentou no bairro da Coreia. Pode passar. Essa foi a nossa primeira oficina, que foi realizada numa praça pública, que é bem conhecida na região. E aí a gente veio trazendo essa técnica do Teatro do Oprimido, que a ideia era interagir e ter esse primeiro contato, como ela citou. Não tem nada relacionado a TIS. Então, era uma novidade. E tentar, com o meio de uma forma que fosse mais leve possível, que fazia eles entenderem o que estava acontecendo. Pode passar. Já no nosso segundo encontro, que como a gente veio trazendo uma oficina, já direto na Associação dos Moradores, Então, ela vinha com uma outra proposta. A ideia era meio que pensar como que seriam as vivências das pessoas. A gente foi demarcando as vivências de cada um, tentando construir um mapa afetivo, inicialmente. Então, a ideia era meio que conhecer e trazer esse senso de comunidade conjunta, junto dessa forma técnica. É que a gente tem um... Só para complementar, né? Cada encontro foi trabalhado uma cartografia. E essa cartografia foi crescendo ao longo dos encontros. Mas o que acontecia? O pessoal dos oficineiros, eles começaram a ir marcando onde você mora, onde você trabalha, para onde você vai, etc. E isso tudo começou a dar um diagnóstico da rotina dos moradores. E o que algumas coisas, às vezes, por exemplo, questão de transporte, questão de iluminação, questão de segurança, às vezes, dependendo do público, da pessoa que está falando, para um não afeta tanto, mas para a outra já afeta muito. Então, a questão de iluminação pública, para os homens, no geral, não parecia ser um problema. Já as mulheres, elas acabavam manifestando que, dado alguns horários, alguns dias, elas se sentiam inseguras. E a questão do... Uma coisa muito marcante é a questão do transporte também, porque vários moradores, assim, pelo menos os que a gente conseguiu ter contato, eles não trabalham na Coreia e não tem transporte municipal que passe pela Coreia. Então, isso acarreta no quê? Na situação de que, às vezes, a pessoa tem que sair 4h30, 5h da manhã para poder pegar o transporte, sendo que eles têm que andar, acho que, um quilômetro e pouco, né? Até o ponto. Por aí. É longe. E aí, isso acarreta na insegurança também da área. Pode passar. Então, já nesse segundo encontro, no terceiro encontro, né? Que era o segundo das oficinas. E ele era para pensar exatamente, como eu falei, nos problemas do bairro. E aí, a gente foi levantando, né? Diante daquela primeira oficina, que trazia quem é, quem morava onde. E a gente foi e fez esse levantamento a partir desses cinco temas do urbanismo, que é habitação, mobilidade, meio ambiente e o desenvolvimento econômico e equipamentos públicos. E como ela veio trazendo, a gente veio percebendo que tinha alguns pontos que eles eram bem mais ativos, como de mobilidade, que acarreta a gente entender qual era a maior necessidade que eles precisavam ali. E como a gente foi entendendo quem era que morava ali, a gente conseguiu trazer esses mapas um pouco mais detalhados. Pode passar. Em seguida, esse encontro foi já para pensar o que o imaginário, o que poderia melhorar ali. Como que a gente poderia trazer as questões que os moradores queriam e o que eles poderiam... O que eles sentiam falta ali na região. Então, veio cinco práticas, que são as práticas sociais, voltadas a esporte, lazer, exercício físico junto com o parque municipal, culturas, festas, rodas de capoeiras, tudo que a gente pudesse colocar ali no entorno. Então, veio falando um pouco da área econômica, sobre feiras, comércios que poderiam ser colocados ali na estrada do parque, de forma que fosse mais produtiva e que eles não tivessem tanto desgaste de mobilidade para trabalhar. Porque eles trabalham, a maioria das pessoas ali trabalham bem longe. Pode passar. Por último, que foi o nosso último encontro, foi realizada a oficina, para pensar novamente nesse imaginário, que seria um breve debate com os moradores para trabalhar esse mapa territorial. E a gente veio finalizando essa cartografia afetiva com os aspectos do cotidiano, mas relacionando com o meio ambiente e com os direitos humanos. Então, a gente foi finalizando todo esse projeto junto com eles. É interessante que no começo, no primeiro encontro que teve com o Teatro do Oprimido, houve aquele estranhamento, primeiro, por ser uma ação da Associação de Moradores. Eu acredito que todo mundo aqui deve entender que existem delicadezas, né? Às vezes o pessoal fica com um pouco de dúvida. Ah, tem cunho político, tem alguma coisa partidária, tem algum interesse por trás? Então, quando surgiu uma proposta de fazer uma série de encontros, de fazer uma atividade, de chamar os moradores para conversar, num primeiro momento houve uma certa dúvida, assim, um estranhamento. E, ao passar do tempo, o pessoal foi se engajando. Então, quando chegou nesse momento aqui da cartografia afetiva, que a gente levou revistas, que o pessoal recortou, eles começaram... Teve gente que levou coisa, porque já sabia o que ia acontecer. Então, o que eles queriam, o que eles sentiam que seria importante e legal ter no bairro, já tinha avançado, né? Então, houve uma evolução, assim, de entrosamento, de aproximação mesmo com o pessoal. E uma coisa também que ficou bem latente é que, lá na Coreia, eles ocupam as ruas. Então, eles realmente usam, eles entendem a rua como um espaço, uma extensão de área de lazer. É um local para a criança brincar, é um local para você ter uma feira, é um local para você fazer uma festa. Só que, depois da pandemia, isso parou, isso mudou. Então, teve uma sensação de pesar, de lamento, de, tipo, antes era bom, mas agora não é mais. Antes tinha, mas agora não tem mais. Então, como você recupera isso? E, depois das questões de impacto que teve com chuva, com alagamento, foram feitas obras no rio Dona Eugênia para colaborar com a contenção e destinação do fluxo das águas das chuvas, o rio acabou, ele foi canalizado com o uso de gabião, mas ele acabou pegando uma velocidade um pouco maior. Então, quando existe um fluxo mais alto de pluviométrico, fica, assim, muito, muito veloz mesmo. E isso, para eles, também acaba causando impacto, porque também tem aquela lamentação. Poxa, o pessoal que era mais velho, né? Quando eu era criança, minha mãe brincava, ia no rio, ela se banhava no rio. Poxa, será que a gente não consegue recuperar? Não tem como a gente voltar a entrar no rio? Isso tudo veio crescendo, né? Na sequência dos encontros e das interações com as oficinas e resultou depois num material que a gente está compilando, que a gente vai entregar para a associação de moradores, de forma a eles fortalecerem, embasarem, desculpa, demandas para levar para o poder público. Porque a questão deles de fundiária é um pouquinho mais complexa, então, algumas coisas eles conseguem estar resolvendo diretamente na Câmara dos vereadores, mas outras questões precisarão trabalhar mais, maiores conexões. Pode passar. Então, como ela veio falando, né? Já adiantou um pouco dessa parte do teatro, que foi o último encontro que a gente teve. E aí a gente veio falando um pouco dessa relação que eles têm com o rio e como que é essa parte afetiva que vem da cachoeira e como que foi a construção do bairro, como ele começou a ser criado, como é a relação com o rio Dona Eugênia e até chegar até a parte do parque. Então, a gente veio entendendo e fazendo com que o último encontro com o teatro fosse uma forma mais para trazer o lúdico, que eles participassem da forma deles e contassem as suas vivências de forma que a gente botou eles para fazer desenhos e aí cada um contou um pouco de como cresceu dentro do bairro. Então, foi bem interessante. Pode passar. E agora a gente está na fase que o projeto se encontra atualmente. É a compilação de dados de todos esses encontros. Nós já temos alguns relatórios. Em paralelo a esses encontros, que a gente não ilustrou aqui, mas também foi feita uma parte de levantamento com produção de peças técnicas sobre o bairro. Porque, por exemplo, um dos exemplos que a gente trouxe anteriormente era aquele mapa que mostra qual é o limite, o perímetro da Coreia. Mas nós não temos os lotes. Então, nós fizemos essa sobreposição do perímetro da Coreia com os lotes existentes e também com o que consta no plano diretor e na luz de mesquita. Porque ali tem uma... É demarcada também, porque a Coreia quase a gente não encontra dados. A prefeitura não trabalha muito ali. Não tinha nenhum desses dados sobre o lote, sobre o rio, mapas do rio, mapas hidrográficos. Então, a gente fez uma sequência de mapas imensas que não existiam. É, tem pontos de atenção, alagamento, de calor. Então, isso em paralelo com as oficinas. E a nossa próxima etapa agora será uma imersão a TIS, onde se trata de uma sequência de quatro encontros online voltados para técnicos. Nós vamos abrir inscrição tanto para arquitetos formados, quanto estudantes de arquitetura e urbanismo, quanto áreas correlatas, né? Engenharias, serviço social, direito e área de saúde também. A gente considera que é interessante. E cada encontro terá um tema. Nós vamos trabalhar com ministrantes de cada tópico. E, no final, a intenção é que, dada a demanda levantada durante as oficinas, nós possamos entregar para a Associação de Moradores uma cartilha, um conjunto de... um caderno com propostas a nível de estudo preliminar para algumas soluções de algumas demandas que eles precisam. Então, uma das coisas que eles solicitaram, por exemplo, é que eles não tenham uma sede, um edifício sede. Vocês repararam, né? Os encontros foram feitos ali, pique sala de aula, mas por causa exatamente da limitação do espaço físico. E eles têm o terreno, mas eles não têm o projeto. Então, esse é um exemplo de uma das demandas que a gente pretende levar para o imersão. Ok? Pode passar. Por último, a gente pede para quem puder seguir nas redes sociais, a gente vem atualizando bastante sobre o projeto e sobre as nossas propostas e tudo o que a gente vem fazendo lá na região. Obrigada. 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 Parabéns.